Música Vamos falar do Paranaclube, Irapitã Costa, seu antigo colega, trabalhou com o Irapitã na 98FM Irapitã Costa de retorno aqui no placar Transamérica, retorno nesta quarta-feira E trazendo mais informações do Paranaclube, boa tarde, seja bem-vindo, Pitã Boa tarde, Moura, um abraço ao Henry, faz muito tempo que a gente não se vê pessoalmente E é verdade, o Paraná ainda seguindo na sua rotina de treinamentos Sob o comando interino do Fernando Miguel O Paraná ainda não confirmou, não anunciou o seu treinador Acho que ainda está, na verdade, em negociação Por conta disso, o nome ainda não foi revelado Alguns contatos foram realizados Mas me parece ainda numa situação muito superficial Ainda não há uma negociação mais aprofundada com um determinado profissional E até por conta disso, fica difícil a gente imaginar o perfil deste treinador que o Paraná está trazendo O que não é difícil imaginar é o perfil do elenco que o Paraná está montando Um elenco calcado, basicamente, em jogadores que conseguiram algum destaque no último campeonato paulista Três já foram contratados Ontem a diretoria oficializou o acerto com o zagueiro Zé Roberto, que veio lá da Luverdense É o único jogador agora que vem de fora deste eixo São Paulo Desse centro de campeonato paulista Estava no Luverdense disputando o campeonato Mato Grossense É o quarto reforço contratado O Edson Neguinho, gerente de futebol Confirmou que outros quatro ou cinco jogadores já estariam trabalhando no CT do Caioá O que justifica este treinamento fechado Não tivemos acesso a essas atividades Por conta da presença desses jogadores que ainda não foram oficialmente contratados Um deles seria o Rafael Costa, meia-esquerda Que jogou pela Penapolense Seguindo essa mesma rotina de perfil de jogadores que atuaram no mercado paulista O Rafael Costa seria um desses jogadores que está treinando Mas que ainda depende de algum ajuste contratual Para ser anunciado pelo Paraná como reforço para a disputa da Série B O Pita, mais algum jogador além do Rafael Costa treinando aí no CT ou não? Pois é, além de todo o elenco, né? Porque o Paraná ainda não liberou ninguém Todo o elenco e esses jogadores que já chegaram O Rafael Costa está entre eles E há outros três ou quatro jogadores que já também estão trabalhando Então é apenas uma questão de tempo Acredito que entre amanhã e sexta-feira O Paraná oficializa todos os seus reforços E aí sim segue a sua vida na preparação Na reta final de preparação para a largada da Série B Que acontece no dia 8 O Paraná jogando em casa contra o time do Ceará Com relação a técnico Você que é um baita de um investigador aí dentro do Paraná Clube Nada, Pita? Nenhuma ideia? Nenhuma dica? Sinceramente não tenho nenhuma pista, viu? Porque a gente até conversando com dirigentes Alguns têm uma preferência Outros caminham por um outro lado Então vai muito Eu imagino que esteja acontecendo isso De o Paraná sentir Com o perfil do elenco que ele está montando Com esses jogadores Alguns jogadores com boa experiência Jogadores que gostam muito do toque de bola Volantes que saem para o jogo Eu acho que vai muito de buscar um treinador Que tenha a característica de trabalhar dessa forma Não adianta, por exemplo, o Paraná montar Um time técnico, um time de toque de bola E trazer um treinador que gosta De muita pegada, de marcação individual Porque aí não vai casar, né? O perfil do elenco com o estilo de trabalho do treinador Acredito que essa questão é que está sendo pesada E muito bem pesada neste momento Pela diretoria do Paraná, Amor Legal, obrigado ao repórter Irapita Costa Daqui a pouquinho ele retorna no terceiro e último bloco Aqui no Placar Transamérica Com mais informações da equipe do Tricolor Henrique Xavier Evanderlei Trindade O Paraná continua nesse compasso Compasso de espera Para o repórter que acompanha o dia a dia É uma dificuldade muito grande Para você conseguir informações Principalmente porque os treinos estão sendo fechados Não dá para entender também o porquê, né? Na realidade dá Porque alguns jogadores serão liberados e estão treinando Então o cara treina como? Totalmente desmotivado Os jogadores que estão chegando Não tem um técnico também para observar Que é o Fernando Miguel Que está quebrando o galho ali Daqui a pouco eles vão chegar e vão efetivar o Fernando Miguel Não duvido muito não Sabe que, lógico, que se eu falar para você Ah, amor, é preocupante Deixa eu ver no molhado Todo mundo sabe daqui uma semana para o Paraná Um pouquinho mais de uma semana Começa o Campeonato Brasileiro da Série B É uma competição importantíssima Porque o Paraná precisa ficar entre os quatro nesse ano Para garantir a Copa do Brasil e sair ano que vem Sabe quem eu queria ver comandando o Paraná, amor? Eu queria ver o Fernando Diniz O Fernando Diniz fez dois grandes campeonatos paulistas No ano passado E nesse ano Dirigindo a equipe do Aldax O Irapitã falou de um time de toque de bola E todo o time do Fernando Diniz é assim Todo o time do Fernando Diniz começa Da defesa tocando bola Então, assim, eu acho que Para ele uma chance boa De dirigir um time na Série B Seria o Fernando Diniz Mas ele está atualmente parado? Ele estava no Aldax, né? Sim Ele estava no Aldax e agora acabou o Campeonato Paulista Está parado E aí tem outros nomes que surgiram Geninho E nomes Itamar Chubi Então surgiram vários nomes Mas um que me chamou a atenção E que eu achei interessante Que eu gostaria de ver Dirigindo o Paraná Seria o Fernando Diniz O Itamar também seria uma opção, né? É, o Itamar seria uma ótima opção também, né? Mas é preocupante pelo seguinte, né? Faltando menos de praticamente aí Começa nove dias Começa dia oito Para o Paraná Diante do Ceará Na Vila Capanema E hoje não tem um treinador, né? Tem o Fernando Miguel Mas que a gente sabe Que dificilmente fica como treinador Tá? E daí? Uma semana praticamente Para treinar um time Para pôr em campo Enquanto isso Está todos os outros concorrentes aí Com seus tornadores Com seus elencos formados E o Paraná ainda vai começar E a preocupação é a seguinte, né? No início do campeonato A perca de pontos, né? Porque dificilmente vai chegar Com um time já pontuando, né? Isso que é a preocupação Salvo caso o diretor de futebol, o Vavá Consiga montar um time competitivo Já para início Mas o entornamento pesa muito Eu particularmente Eu acho muito difícil, viu? Muito complicado você Em pouco tempo Você montar um time competitivo Principalmente que você perde horas Em termos de negociações Enfim É uma coisa que já deveria estar Sendo trabalhada há muito tempo Talvez começaram já um tempo atrás Mas Efetivamente não conseguiram Um resultado melhor Por isso o Paraná está nessa situação Claro que o tempo vai passar Muito rápido O que vai acontecer É que o treinador vai chegar Vai pegar aí um time Vai montar esse time às pressas E aquele velho ditado Seja o que Deus quiser, né? Assim como a gente pediu paciência Para o torcedor do Atlético Porque o Milton Mendes Precisa conhecer o elenco O treinador que vier Assumir o Paraná Clube A gente tem que ter o mesmo pensamento Você tem que ter paciência O torcedor tem que ter calma Vai pedir calma de que jeito O torcedor do Paraná Clube? Mas tem que pedir Tem que ter paciência Até o treinador poder arrumar o time E saber quais são os seus comandados É verdade Bom... Música 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 Música